É, na verdade, o que a gente tem visto é uma... a população baixou a guarda, né? Quando a gente começa a falar que está diminuindo o caso, parece que há um entendimento de que a pandemia acabou. E nós precisamos retomar isso o mais rápido possível. É retomando esses protocolos para evitar fechamentos. Usando o protocolo, diminui a transmissão e assim a gente não tem a necessidade de ter medidas mais restritivas. E é em cima disso que a gente tem trabalhado muito com os gestores. Talvez algumas atividades, a depender do cenário epidemiológico daquela localidade, algumas atividades elas devem ser revistas do funcionamento, a forma de funcionar. E vai depender de como está em cada região. Flúvia, Caldas Novas estava lotado no final de semana. Aruanã, apesar de não ter temporada do Araguaia, lotado. A região da Viúva, de Bandeirantes, os locais de turismo em Goiás, tudo lotado no último final de semana. Quer dizer, as prefeituras não estão contribuindo, não estão colaborando com fiscalização desses locais? Eu falo, acho que não adianta só ter decreto também, a prefeitura baixar um decreto se as pessoas não atendem, não entendem. Então, nesse momento, é comportamento da população mesmo. As pessoas precisam entender que para ela ter acesso àquela atividade, para que aquela atividade, seja ela econômica ou não, permaneça funcionando, é preciso que as pessoas utilizem os protocolos. Agora, o que a gente vê, infelizmente, principalmente em situações de lazer, é realmente uma banalização das medidas de biossegurança. As pessoas acabam se aglomerando, não usam máscara, não mantém o distanciamento físico. Isso, nesse momento, pode ser, sim, um fator de muita preocupação por causa da introdução dessa nova variante no estado de Goiás. O Agacamp, no Parque Acalanta, em Goiânia, estava com 100% de ocupação e os demais hospitais conveniados no interior do estado, como é que está a situação hoje, nesta quarta-feira, Flúvia? Olha, a taxa de ocupação hoje, ela está ficando, eu vou até abrir minha tela aqui do lado, mas ela está ficando em torno de 84% neste momento. Então, a taxa de ocupação de leitos estaduais, nesse momento, o leito de UTI e Covid, está em 84%. A gente já está há algum tempo, Luares, nesse percentual, ou seja, uma estabilização lá no alto. E qualquer aumento de casos faz com que transborde esse corpo, como eu tenho falado. Ou seja, a gente tem uma demanda maior do que a capacidade de atendimento, porque a estabilização foi feita muito no alto. Então, a gente tem monitorado. E, de acordo com a situação de cada região, cabe ao gestor municipal verificar a situação epidemiológica e o que pode ser feito para poder diminuir a aceleração da transmissão. Varia muito de um lugar para o outro. Flúvia, agora seria um repique, seria uma nova onda, já seria consequência da cepa delta. Qual a justificativa para esse aumento, mesmo que estabilizado, esse aumento no número de casos? Na verdade, Luares, quando eu olho o número de casos, ainda não dá para ver aumento. Mas a gente sabe que tem um atraso aí nessas notificações. Então, a gente utiliza as taxas de ocupação como indicador. A gente fala de mais oportuno, que mostra mais o tempo real. Então, a gente vê nas taxas de ocupação, mas a gente ainda não vê esse aumento em número de casos. Agora, o que a gente vê nos casos, são cerca de 14 mil casos por semana, estabilizado lá em cima. E isso é muito alto. Então, a gente não baixou o suficiente para ter uma situação mais tranquila ainda. Quando a gente fala em alguns dias da semana com 50, 60 mortes para um estado como Goiás, é muita coisa, né, Flúvia? Muita gente. Gente, tem dia da semana que Goiás está registrando 50, 60 mortes. É um número muito elevado, Flúvia. É um número muito elevado. Isso levando em conta a data do registro. Exemplo de casos, né, 14 mil casos por semana, dando 2 mil casos por dia sendo confirmados no estado de Goiás. Não é um número baixo. Então, a gente tem sim essa preocupação. E detalhe, nós ainda não temos a transmissão comunitária da variante Delta. Isso é importante todos entenderem. Apesar de termos 5 casos confirmados de residentes em Goiás, esses 5 casos não se contaminaram no estado de Goiás. Por isso que não é considerada a transmissão comunitária ainda. Mas sabemos que as pessoas, elas residem. E a gente está monitorando para saber se houve a dispersão dessa variante já aqui entre os goianos. Lá no Distrito Federal, essa variante já está chamando a atenção. Como a gente está grudado aqui, corre o risco daqui a pouco também, né, Flúvia? A gente ter também esse problema com a Delta. Mas é uma questão de tempo, né? É praticamente impossível a gente falar que vai impedir a transmissão comunitária, visto o surto que está acontecendo no Distrito Federal. E eu tenho muitos municípios ali que o limite é uma rua. E muitas pessoas de Goiás trabalham no DF. Então, essa intercambialidade de pessoas, né, de um lugar para o outro, ela é muito constante. Então, é praticamente impossível falar que ela vai entrar sim. Mas a gente precisa, então, mais do que nunca, manter os protocolos de biossegurança. Manter o uso de máscara. Manter o distanciamento físico. Manter a... Evitar, na verdade, as aglomerações. Para evitar a grande dispersão dessa variante aqui. E é uma situação, Flúvia, para a gente encerrar aqui, eu queria pedir mais uma vez. Para você, comerciante, você, dono de estabelecimento, que você é dono de bar, boate, casa noturna, você é dono de buffet, você que organiza festa, você é empresário. De qualquer ramo, começa a gente a cuidar. Porque se a coisa começar a complicar, já está com 84% de ocupação. Se chegar ali perto dos 90%, meu amigo, pode ter certeza que vai ter um outro decreto. Porque, se não, a gente não vai aguentar, não vai ter onde pôr tanta gente doente. Então, ou a gente faz uma força-tarefa. Continua com essa força-tarefa, ou então, daqui a pouco nós vamos ter um novo decreto. Até porque tem reunião do COI e certamente vai ser uma sugestão lá, né, Flúvia? Isso, hoje quarta não tem, vai ter na próxima quarta-feira. Tem a reunião do COI. Mas o monitoramento, ele é constante. A gente continua esse monitoramento e como você mesmo falou, Luares, o que vai acontecer no futuro próximo depende da atitude de cada um. Seja você empresário, seja você o empregado, seja você cidadão. É o seu comportamento que vai falar como é que vai ser, como é que acontecerão, né, o funcionamento das atividades nesse futuro próximo. A gente precisa manter a guarda alta porque a pandemia não acabou. Temos aí a possibilidade de uma nova variante. E precisamos manter os protocolos sempre sendo utilizados.